Pinto e Lourival fazendo a cantoria na cidade de Sertânia E eles dois, conhecidíssimos como os geniais repentistas da Cestilha Imbatíveis cantadores Pinto da cidade de Monteiro, lá da Paraíba E Lourival Batista de São José do Egito Então só era a dupla que dava certo Porque as vozes deles não tinham nada Um cantava numa toada Porque geralmente os cantadores, se você puxa uma toada Você vai ter que obedecer a toada do outro Pinto e Lourival não tinha esse negócio, não Canta na toada que eu canto na minha Eram os únicos E as vozes não eram boas A sumidade era na improvisação As violas também eram desafinadas Mas não tinha nada a ver com isso Então a pegadinha de cada um, não havia quem inventasse É tanto que numa dessas na cantoria Pinto botou a pegadinha em Lourival Batista Disse Eu saí de Caicó E fui até a Tabira De Tabira pra Penedo E de Penedo A Guarabira Chegando lá Eu comi E o Mocotó De Traíra Lourival disse Já ouvi muita mentira De Adão até a Ló De Ló até a Isaac De Isaac até a Jacó Mas nunca ouvi quem viste Traíra com o Mocotó Pinto Pinto Pegou na deixa E disse Pois eu saí de Caicó E fui até Guarabira Lá vinha uma vaca velha Com o nome de Traíra Comi o Mocotó dela Diga Que a Miei Tire A Miei Tire A Miei Tire